Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foram anunciadas novas regras para o financiamento estudantil. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Carolina. Uma boa tarde a todos. Segundo as mudanças anunciadas agora há pouco, a partir de 2018, os estudantes terão mais opções de financiamentos. O novo FIES será dividido em três modalidades. Com isso, o número de vagas ofertadas vai aumentar. Do total, o FIES vai garantir 300 mil vagas. Dessas vagas, 100 mil serão ofertadas a juros zero para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que as universidades serão responsáveis por bancar os custos com as taxas bancárias para os empréstimos. Com isso, a economia para a União será de 300 milhões de reais, segundo o governo. Mendonça Filho anunciou também mais 75 mil novas vagas já para este ano. A partir de hoje, com a autorização do presidente Temer, nós ofertamos para o segundo semestre de 2017 75 mil novas vagas, totalizando 300 mil contratos novos ofertados durante a gestão do presidente Temer. A publicação da portaria será feita amanhã pelo Ministério da Educação. A adesão das mantenedoras também para a proposta de oferta de vagas. Distribuição das vagas que serão ofertadas. E inscrição dos estudantes no processo seletivo regular, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio programa FIES. E consagrando uma oferta global para o ano de 2017, de 225 mil contratos neste ano em curso. As mudanças, segundo o governo, são uma forma de viabilizar o programa que tem uma taxa de inadimplência que gira em torno de 46%. O presidente Michel Temer disse que as mudanças para o novo FIES vai tornar o programa mais eficiente e vai ajudar o programa a atender a realmente quem precisa. O FIES tem ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior, não é? Porque, portanto, o que fazemos é criar um FIES mais sustentável, talvez mais efetivo, um FIES mais eficiente e voltado sempre, naturalmente, para quem mais precisa. Os estudantes de baixa renda, convenhamos, não é fácil. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer embarca para a Alemanha, onde participa, em Hamburgo, da Cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Na pauta, temas como terrorismo, refugiados e meio ambiente. Na reportagem da TVNBR, você vai saber como surgiu esse grupo e qual a importância dele para o cenário mundial. Criado a partir das crises econômicas que afetaram vários países na década de 1990, o G20 nasceu em 1999 para tratar das necessidades e desafios do sistema financeiro internacional. De lá para cá, as pautas foram ampliadas e hoje o grupo é considerado um dos principais espaços de discussão e tomada de decisões do mundo. Há uma demanda por governança no mundo contemporâneo e há uma demanda por espaços mais apropriados, espaços institucionais mais apropriados, nos quais os países possam dialogar, possam estabelecer formas de coordenação, possam tentar de alguma forma harmonizar esforços no sentido de responder a esses desafios de governança em diferentes campos, não apenas em matéria econômica. O G20 é formado pelas maiores economias do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão e a União Europeia. Os países do grupo detêm 90% do PIB mundial, são responsáveis por 80% do comércio internacional e reúnem dois terços da população mundial. O grupo também é responsável por 84% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. No G20, o Brasil ocupa posição de destaque por seu compromisso com a preservação do meio ambiente e também por ser um dos maiores produtores mundiais de comida. O Brasil é também considerado um país muito importante do ponto de vista agrícola, somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, portanto, isso hoje é fundamental para a economia mundial. A cúpula do G20 vai ser realizada nos dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na Alemanha. Na pauta desta edição, devem entrar temas como aquecimento global, imigração, terrorismo e comércio internacional. E o Brasil deve levar a experiência que teve no tratamento desses assuntos. O Brasil pode colaborar com todos os temas. Na questão do ciberterrorismo, nós temos uma experiência importante nessa questão, porque é uma área onde o Brasil avançou muito nos últimos anos, a área de tecnologia da informação e telecomunicações. Então, as nossas empresas, nossos organismos, eles estão preparados, eles têm medidas de segurança muito apropriadas. Veja, por exemplo, que no caso das Olimpíadas e no caso da Copa do Mundo, o Brasil estava muito bem preparado, não aconteceu absolutamente nada, porque a gente tem know-how nessa área. Também há expectativa de que o governo brasileiro fale sobre o processo de recuperação da economia do país. É uma grande oportunidade para o Brasil e para as autoridades econômicas, o ministro Henrique Meirelles estará presente, de também mostrarem à comunidade internacional o que consideram ser os aspectos positivos da trajetória recente da economia brasileira, ou seja, uma trajetória de recuperação, segundo o próprio governo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já está em Hamburgo, na Alemanha, e disse agora há pouco que está mantida a previsão de crescimento da economia brasileira em 0,5% este ano. Meirelles disse ainda que o governo vai divulgar oficialmente, nos próximos dias, a nova estimativa. Ele destacou ainda a queda da inflação e dos juros no Brasil. Segundo ele, há no país uma trajetória positiva e virtuosa com a inflação e os juros caindo e a economia crescendo. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho